Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Joca e hoje vou falar sobre como calcular o MMC de três maneiras bem práticas, tá certo? A primeira maneira que eu vou listar aqui é, primeira maneira, eu vou fazer por lista de múltiplos, tá? Eu vou trabalhar essa lista de múltiplos. Ah, como é que é isso, professor? Então vai ser bem prático aqui para você, lista de múltiplos. Então eu vou pegar, por exemplo, o MMC dos números 3, 6 e 15, só para exemplificar, tá certo? Então, primeira coisa, eu vou fazer os múltiplos de 3, tá? Como é que eu acho múltiplos de 3? Eu vou pegar lá os números naturais e começar. 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 3 dá 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Por enquanto eu vou deixar até aqui. Agora eu vou listar aqui os múltiplos de 6. Então, 6 vezes 0, 0 vai ser 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Opa, vou deixar um pouquinho aqui, tá? Não vou fechar por enquanto não. Agora eu vou fazer os múltiplos de 15. Olha aqui, ó, 0, 15, 30, 45, 60, e aí vai. Vamos observar agora, aqui, tem um detalhe muito importante. Um detalhezinho muito importante que é, eu quero o maior múltiplo comum, exceto o 0, vou cancelar o 0, tá? O 0 não vai entrar aqui. Mas aí eu vou observar que pegando o 3 aqui, eu já, o múltiplo comum aqui que eu tenho, vou ter lá. Eu vou ter o 18 aqui, né? Vou ter o 18 aqui, mas não tenho aqui embaixo. Então, eu vou pegar aqui o 30, olha, o 30 aqui, o 30 e o 30. Então, se eu precisar de mais números, né, aqui eu vou seguindo, né, eu vou seguindo aqui, e aqui também eu vou seguir, mas aqui já basta para perceber que, olha, se eu precisasse de mais números, eu teria. Então, o MMC entre 3, 6 e 15, eu tenho, então, que é 30, tá certo? E esse é o primeiro método, é o método de listar os múltiplos. Então, vamos para o segundo método. Então, o segundo método é o método de maior, dos maiores expoentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, maiores expoentes. Hum, como é que é isso, hein? Eu vou fatorar os números aqui. Por exemplo, então, vamos continuar naquele exemplo, o MMC entre 3, 6 e 15. Então, vamos fatorar, por exemplo, pegar o 3. Quando eu pego o 3, a composição dele é 1 vezes 3, 1 vezes 3, tá certo? Pego o 6, eu vou ter 2 vezes 3, 1 já vai estar aqui também, certo? Não tem problema, não. E o 15, eu tenho o quê? 3 vezes 5. Quando eu estou falando aqui, eu vou pegar os números com maiores expoentes. Então, comuns e não comuns, né? Então, eu pego aqui, por exemplo, o 1 não conta, tá, pessoal? Que o 1 multiplica qual? Ele vai estar em todos. Então, eu vou pegar, por exemplo, o 2 aqui, ó. Tem um 2 aqui, ele vai ser 2 elevado a 1, vezes. Agora, o 3 aparece aqui, aqui e aqui. Com o menor, qual o expoente dele? O maior expoente, no caso, é 1 mesmo. Então, 3 elevado a 1. E aqui eu tenho 5, que vai ser 5 elevado a 1. Fazendo essa conta, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, novamente, é o método que dá o MMC 30. O primeiro método, ele é o mais trabalhoso. Esse aqui já é a menos um pouquinho, mas nós vamos partir para o terceiro método. O terceiro método é o método da fatoração, utilizando os números primos. Então, vamos lá. O MMC entre 3, 6 e 15. Então, nós podemos colocar aqui, ó, 3, 6 e 15. E é o que eu vou colocar a barrinha aqui. Então, eu começo pelo primeiro número primo, que é o 2. Dá para dividir por 2, que eu tenho 6 aqui. Então, fica 3, 3 e 15. Agora, eu posso dividir pelo 3. Então, aqui vai dar 1, 1 e 5. Depois, por 5, vai dar 1, 1 e 1. Terminei. Então, eu multiplico aqui agora, ó. 2 vezes 3, vezes 5, que dá 30. É a forma de calcular também o MMC. Das três maneiras que você pode calcular o MMC. Tá certo? Qualquer dúvida, você vai voltar aqui para você rever a maneira. Então, um abraço do professor Joca e até a próxima dica de matemática.